No tag de volta galera, Campas foi anunciado, foi apresentado, está no bid e poderá estrear já amanhã contra o Flamengo E também vamos falar sobre o que está sendo repercutido no dia de hoje Roger Guedes, o nome ressurgiu nas notícias referente ao Grêmio Vamos falar tudo isso neste vídeo E antes de começar este vídeo, eu quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol Se vocês não baixaram ainda e estão perdendo tempo, porque este aplicativo te mostra notícias Consegue também aí ver tabelas de futebol de qualquer campeonato E claro, assistir a Bundesliga Cara, está perdendo os jogos ao vivo de graça no teu celular Então baixa sendo pelo QR Code que está aqui em cima Ou então pelo link que está na descrição deste vídeo Baixa aí que ajuda o canal e ajuda vocês também a terem o melhor aplicativo Seja no Android, seja no iPhone e no iOS de graça Vamos lá então gurizada, temos informações A primeira coisa delas, a primeira mais importante É sobre que a Minton Campas se apresentou, foi anunciado, se apresentou hoje no Grêmio A gente já tinha trazido que ele estaria acertado com o tricolor Mas muitos estavam ainda com o pé atrás, né? Aquela dúvida de, ai meu Deus do céu, o cara não é anunciado nunca Ai meu Deus do céu, por quê? Por que essa demora? Mas tudo resolvido Ele já está no BID, pode jogar amanhã contra o Flamengo Ferreira, também está relacionado para o jogo Então poderemos ter aí esses dois reforços, né? Para o Grêmio enfrentar o Flamengo pela Copa do Brasil E além disso galera, também teve a informação hoje surgindo Que Roger Guedes poderia estar vindo para o Grêmio Que o Grêmio teria se atravessado na negociação do Roger Guedes com o Corinthians Mas cara, tive contato com pessoas ligadas diretamente ao Grêmio Que me negaram, me negaram que não há nenhuma possibilidade do Roger Guedes vir O Grêmio está sim buscando ainda um ponta Sim, está dando uma olhada, mas não é a prioridade O Grêmio já contratou bastante E não tem esse pensamento de prioridade, de urgência de um ponta Ferreira está voltando agora Vamos ver como é que ele vai voltar Se ele vai estar com a cabeça no Grêmio E se o Grêmio trouxer um outro ponta que deve acontecer Não deve ser o Roger Guedes Que já está praticamente acertado com o Corinthians Então galera, não caiam em fake news O Twitter é uma arma E como eu já falei anteriormente galera Cuidem muito bem as páginas e os canais que vocês acompanham Tem muito canal que às vezes não é nem de gremista É de colorado e infiltrado querendo causar discórdia e desinformação Foi o que aconteceu com o lance do pagode ali Por mais que teve muito canal e página gremista Carcando o pau no time do Grêmio por conta do pagodinho lá no aniversário do Paulo Miranda Que eu não achei nada demais Não achei nada demais Já dei minha opinião aqui sobre Teve muitas páginas e também A pessoa lá dentro Desse aniversário, dessa festinha Que vazou esse vídeo Era colorado Cara, tem muita coisa por trás que muitas pessoas não sabem Então cuidado cara Acompanhe canais de gremistas E páginas que são de gremia Eu sei que às vezes é difícil De vocês Distinguirem Mas analisem bem A pessoa que traz informação Acompanhe suas redes sociais Por isso que eu digo que as redes sociais é importante Acompanhe quem mostra a cara Tá? Acompanhe quem mostra a cara Bota uma camisa do Grêmio Comenta sobre o Grêmio Sabe? Que mostra mano Que mostra ser gremista Olha as redes sociais cara Das pessoas Das pessoas que vocês Consideram gremistas Tem que analisar bem Porque cara Eu me surpreendi Com o quanto O quanto De página que tem Que se diz gremista E no fim só serve Pra criar crise Mas Isso aí eu deixo pra um outro vídeo De repente eu até Exponho alguns De repente né Beleza? Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Lembrando que eu faço lives na buia Todos os dias Quem curte um Resident Evil Mano Vou tá jogando hoje Resident Evil 4 Tentando aí Zerar né Já tô na metade do jogo Fechou? Abração Tamo junto Fui Tentando aí 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 Tentando aí